Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, continua voltando à rotina normal aqui, né? Foi muito legal estar lá em São Paulo com todo o time da Grove, mas é muito bom estar em casa também no meu estúdio, onde eu posso fazer as coisas aqui mais rapidamente, levar informação para vocês. E falando em informação, tem informação pesada aqui relativa a Arnold, relativa a Olimpia, muita coisa aconteceu no final de semana, se inscreve no canal porque a gente tem muita coisa para conversar aqui ainda hoje e eu quero começar com essa imagem aqui, ver se vocês conhecem esses caras. Derek Lunsford, atual campeão da Open no Olimpia, Chris Bunstead, atual campeão da Classic no Olimpia. Vocês viram no vídeo anterior que o Arnold Classic subiu o prêmio dele para 500 mil dólares, 500 mil para o campeão da Open, maior que o prêmio do Olimpia agora que é 400 mil, tinha uma regra ali de cavaleiros que esse valor do Arnold não podia, que o Olimpia tinha que ser o maior valor, aparentemente isso acabou. Eu ainda particularmente creio, não tenho essa informação, aqui é algo que eu estou achando. Que o Olimpia vai subir o prêmio de novo, vai ter ali uma certa queda de braço nesse sentido, mas o Olimpia não vai ficar para trás, então a gente pode esperar um prêmio do Olimpia maior que 500 mil. E falei no outro vídeo, aguardem, vocês aí, aguardem. Estou falando aqui, assim como foi em primeira mão o que eu disse na live da Growth, sobre a premiação do Arnold aumentar, falei isso no comecinho das finais, falou, vai acontecer isso, isso, isso e aconteceu realmente. O Arnold vai anunciar em breve aí, nos próximos dias, também um aumento substancial no prêmio da Classic. Então fiquem ligados, se inscrevam no canal, porque essas notícias importantes sempre saem aqui primeiro. Até foi discutido essa história, né? Existe uma rivalidade entre o Arnold e o Olimpia, vai ficando cada vez mais claro isso, e mais aberta essa rivalidade para quem é o maior show. O Olimpia é o Super Bowl do fisiculturismo, mas o Arnold quer tomar esse lugar eventualmente, tá? E a gente entende, percebe que às vezes existe os atletas que estão mais para um lado do que para o outro. Por exemplo, o Bumster, o Derek Lunsford, eles até se tem essa percepção. O Kariani, por exemplo, acredita que eles são o Team Olimpia. Eu particularmente não sei se é tão assim, embora ele tenha uma visão muito empresarial, e pode ser realmente. Mas o fato é, a gente não vê o Bumster competindo no Arnold, muito menos o Derek. A gente não vê o Phil competindo no Arnold. O Phil deu um motivo muito claro num vídeo que saiu muitos anos atrás no canal. Lembra aquela treta que teve com o Phil, que o Arnold falou do abdômen dele? Não foi dele, ele falou que os bodybuilders daquele momento, daquela geração, estavam com abdômen muito dilatados. O Phil pegou ar com isso, falou que o Arnold não tinha perna, que na época dele também ninguém tinha perna, e tal. Então, cada era tinha a sua peculiaridade. Perguntaram para ele naquela entrevista se ele faria o Arnold um dia, e ele falou assim, Arnold, mostra o dinheiro. Se tiver o dinheiro, eu faço. Porque quem me paga muito bem é o Olimpia. E naquele momento, o Arnold pagava algumas vezes menos que o Olimpia. Então, para mim, não faz sentido me desgastar, me preparar para ganhar o título do Arnold. Eu preferi sempre focar no Olimpia. Fato que é diferente hoje. O prêmio do Arnold hoje, nesse momento que a gente está gravando o vídeo, é maior que o do Olimpia. E o Honey Rumble, numa entrevista com o Nick Strength and Power, ele falou umas coisas ali, brother. Olha só o que ele falou. É Derrick interessado agora em o Arnold no ano? Esse R$500,000,00, eu não acho que as pessoas entendem. E no mundo do bodybuilding, por prize money, que é extremamente significado. Então, se derrick não era antes de fazer o olimpia, o título e que é isso, é um pouco de substancial amount de dinheiro. Bem, eu tenho que falar com ele desde o olimpio. Sim, sim, sim. Então, ele foi backstage com o nosso, e um dos primeiros que ele fez, ele foi, tipo, 500,000,00, que é difícil de ver com a table. E eu disse, que é, sim. E então, eu acho que todo mundo está interessado agora. É isso vai ser um show. Ok, eu vou ganhar o olimpia, e agora você está pensando, ok, eu vou ganhar o olimpia, mas agora eu vou ganhar o o olimpia, mas agora eu vou ganhar o o olimpio. Então, vocês viram, pô, o Derek ficou, caramba, 500,000, para deixar essa grana na mesa, é complicado, hein, cara? Sendo campeão do olimpia, teoricamente, ele ganhou o Arnold. Então, é muito possível, apesar do Rumble de ter concordado até comigo, nunca ele me viu falando e concordou, mas ele tem a mesma opinião que eu, que o olimpia deve subir esse prêmio, mas um prêmio de 500,000 no Arnold, mesmo que o olimpia seja um pouco mais, já chama a atenção pra caramba de todo mundo. Então, pode ser que a gente tenha aí um incentivo maior pro Derek Lunsford, por exemplo, competir no Arnold ano que vem, mesmo que ele mantenha o título do Olimpia. E um outro cara que a gente considerava, que não falou que não faria muito sentido competir no Arnold por questão de descanso, e que parecia realmente muito time Olimpia, e que inclusive, esse cara aqui, vai, o Bumstead, que inclusive, chegou a falar no podcast com o Patrick Baddavid, que não tinha muita amizade, nem ligação com o Arnold, falou, cara, eu vi, acho que ele uma vez de perto, a gente apertou a mão, acho que a gente nem tem foto junto, e agora ele tem uma foto junto, e ele não só tirou uma foto junto com o papai Arnold, na real, ele tomou o café da manhã com o Arnold, tomando o café da manhã, com meus amigos, Jay Cutler, Bumstead, ele reinei, olha só aqui, todo mundo na mesma mesa ali, então, mais um indício, o Arnold chegou para o Bumstead, e falou assim, Bumstead, eu subi para 500 mil, só que eu vou subir o da Classic também, como eu dei a informação para vocês, não é por isso não, essa informação vem ali da minha fonte, como eu vou subir o prêmio da Classic também, pensa aí cara, pensa bem, a gente faz um negócio junto aí, faz um collab, faz alguma coisa assim, então, pode ser que a gente veja um Arnold, muito diferente ano que vem, com grandes estrelas, internacionais detentores de título de Olímpia, vamos continuar aguardando, e essa participação, vamos até jogar um pouco mais de futurologia aqui, uma possível participação do Bumstead e do Derek, caso eles percam os seus títulos em 2024, até ficaria um pouco mais fácil, mas vamos ver o que vai acontecer, o que vai rolar, eu quero muita opinião de vocês em relação a esses fatos, e eu quero aproveitar também para vocês aqui, da creatina da Growth, olha só, vem aqui em estoque, creatina monohidratada, creatina Criapuri, 100 gramas, 250 gramas, a creatina Criapuri da Growth, não tem nem o que falar, qualidade internacional, preço direto de fábrica, a Growth vem direto para vocês, sem intermediário, vocês conseguem um produto, uma creatina com excelente custo-benefício, e a gente sabe que a creatina é um dos suplementos mais comprovados, não tem como ficar sem, corre lá agora então, no gsplementos.com.br, e usa o meu cupom, você está fortalecendo, quem fortalece o canal, e permite que a gente continue produzindo conteúdo de qualidade para vocês aqui, Livinho vai competir no Art Classic Brasil, que vai acontecer daqui a algumas semanas, a gente agora é foco no Art Classic Brasil, fiquem ligados no canal, DC Backstage vem pesado também, nas próximas semanas, essa semana vai ser pesada, e nas semanas seguintes também, e aqui está a atualização do Livinho, feita hoje pela manhã, está bem, está seco, eu acho que o meu sonho vai ser realizado, hein Livinho, eu vou te ver extremamente seco, como deserto, com esse shape, com esse físico, com tudo, cara, vai ser lindo demais de ver isso acontecendo, estou torcendo muito por isso, e vamos continuar acompanhando o Livinho bem de perto, tá, e ontem à noite também saiu isso aqui, o Strom da, inclusive, Léo, parabéns pelo excelente trabalho, foi demais, a gente ficou muito bem representado por você lá, eu até confesso, viu, Léozão, eu fiquei com um pouquinho de, ah, eu queria estar lá junto, cara, eu fiquei, meu Deus, foi legal demais ver o que você fez, legal demais a interação dele, com o Tamer Alguinde também, essa nova fase, os dois trabalhando juntos pelo esporte, o Tamer entendendo o papel do Léo ali também, o que é muito legal, essa atitude do Tamer, teve muita hombridade, e olha só o que o Tamer falou, olha o que o Tamer falou, ah, como a gente, o pessoal sabe, ah, a gente teve algumas diferenças, mas a gente conversou, eu vi que eu podia ter feito algumas coisas diferentes, o Léo também viu que ele podia ter feito algumas coisas diferentes, mas a gente viu uma coisa em comum, o amor do Léo, e um amor por mim, pelos fãs, pelo esporte, pra crescer, e um cara genial, gigantesco como o Léo, que foi pioneiro em tantas coisas, ah, ele tem que estar junto com a gente, com a melhor organização do mundo, então, Léo, estamos juntos, pra um futuro melhor, o que aconteceu no passado, aconteceu, mas a gente vai construir um futuro incrível juntos, eu gostaria de convidar o Léo, aqui na frente de todo mundo, não só pra estar no Olímpia, pra apresentar a Olímpia, ser o VIP do Olímpia, meu convidado especial, como produtor do Olímpia, ah, o Léo foi um dos pioneiros no fisiculturismo, eu reconheço isso, todo mundo reconhece isso, como eu falei, as diferenças estão no passado, o futuro vai ser grandioso com a gente junto. É isso aí, a gente conversou, né, então eu, eu, eu não tinha nem porquê, eu não aceitar essas desculpas, aceitar essa, essa união, porque não é pra gente, né, Tamer, é em prol do esporte, em prol dos atletas, é, o que eu faço no meu trabalho, junto com o trabalho que você faz, a gente pode levar, é, a condição do bodybuilding nacional do Brasil, pra outros níveis, então é uma união que a gente tá fazendo aqui, deixando tudo que aconteceu, pra trás, entendeu, porque, o Tamer teve a hombridade, de sentar, conversar, querer resolver, e eu admiro isso, e eu também, como um bom cristão, é lógico que eu vou estar aberto, pra qualquer, é, resolução de problemas, ainda mais comigo. Então, muito legal distribuir os dois, e aí, ficou o convite pro Léo, tá, como VIP no Olimpia, e vai ser o apresentador do Olimpia, vamos ver como que isso vai funcionar, se vai ser uma categoria ou outra, o Léo, cara, é um grande MC também, com mestre de cerimônias, pra apresentar um show, nesse caso, a gente tem que ver como vai ser, não vai ser o show todo, é óbvio, tem o Bob Ticcaro, mas, de repente, apresentar um, algo, uma coisa ou outra ali, o que vai, cara, vai ser demais, vai ser legal pra caramba, o Brasil vai adorar, um brasileiro apresentando o Olimpia, é uma honra que talvez a gente não tenha tido ainda, fico muito feliz com isso tudo, mais uma vez aí, parabéns ao Léo, ao Tamer, à Moçocontest, ao Olimpia, a toda a Pro League, pela preocupação no desenvolvimento do esporte, quero muito a sua opinião, comenta aí pra mim, eu vou ficando por aqui, já já eu volto, com mais vídeos, valeu!